Você vai ficar como quem sonha. Deus manda falar pra você aqui agora, quieta o teu coração porque eu estou trabalhando dentro do teu cenário, estou pegando uma situação que era completamente contrária e fazendo com que ela venha colaborar. Deus fala pra ti, não desiste não, porque todo plano do inferno, toda trama do inimigo, todo projeto de Satanás está sendo repreendido. Sim, tem coisas que vieram especificamente contra a tua vida, tem coisas que foram projetadas pelo inimigo verdadeiramente pra te atingir. Deus manda dizer, não foi obra de coincidência não, foi um trabalhar do inimigo mesmo. Tem alguém que está comigo aqui agora que passou por uma situação que você diz, meu Deus, que coincidência foi essa? Que coincidência foi essa? E Deus manda falar pra você, não foi coincidência, foi verdadeiramente o trabalhar do inimigo, foi verdadeiramente o agir do inferno contra a tua vida. Porém, o Senhor, ele fala pra você aqui agora, quieta o teu coração e descansa, confia, porque estou repreendendo uma grande fúria do inimigo, estou eu te dando vitória e movendo na tua vida. É o que Deus, ele manda falar, recebe a palavra profética pra glória de Deus, glória de Jesus, querido? Deixa eu te falar aqui uma coisa, se o inimigo pudesse atrapalhar o que está por vir, ele atrapalharia. Se ele pudesse matar os projetos, os sonhos e até as promessas de Deus pra tua vida, ele mataria. Mas tem coisas que fogem, ei, que fogem do alcance do inimigo, sabe por quê? Porque antes de ser teu é de Deus. Tem alguém que está comigo aqui agora que está dizendo, Natália, realmente a guerra é grande sobre a minha casa, a luta é grande sobre a minha família. E o Senhor, ele fala pra você aqui neste exato momento, quieta-te, descansa, daqui a pouquinho, toda obra do inferno, toda trama do inimigo vai estar sendo quebrada. E dentro da tua casa haverá grande reviravolta, dentro da tua casa haverá uma grande virada. É o que Deus, ele fala pra você aqui agora. É o que Deus, ele fala pra você aqui nesta hora, recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus, querido. A palavra do Senhor nos diz, a palavra de Deus nos fala que dentro da casa de Jairo havia morte. Dentro da casa de Jairo havia perda. Dentro da casa de Jairo havia, sabe, havia sepultura. Mas a palavra também nos fala que fora da casa de Jairo havia alguém buscando cobertura espiritual para o seu lar. Buscando a Jesus. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Talvez aí dentro tem problemas que você não consegue solucionar. Talvez aí dentro tem problemas que você não pode resolver. Mas deixa eu te contar aqui algo. Descansa o teu coração porque Deus está vendo você dentro desta situação. Deus está vendo o que você sabe e não pode fazer porque fugiu do controle das tuas mãos. O teu Deus por ti se levantará. O teu Deus por ti se moverá. Deus irá te surpreender neste lugar. É o que Deus, ele manda falar. Você crê nessa palavra, você toma posse, você recebe. Então confirma aí e declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. É o que Deus, ele manda falar pra você aqui agora. É o que Deus, ele manda falar pra você aqui nesta hora. O Senhor tomará a frente de uma situação. Viu? A palavra do Senhor nos diz que ali estava Jairo. Clamando pelo mestre. Ali estava Jairo. Buscando por Jesus. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que dentro da casa dele uma sentença já havia sido dada. Era morte. Dentro da casa dele uma sentença já estava sendo executada. Sepultura. Você está entendendo? Deixa eu te contar aqui algo. Pô, muitas vezes parece que na nossa história, na nossa vida, dentro do nosso cenário, já está tudo definido. Já está tudo decidido. Já está tudo decretado. Quantas vezes nós temos a sensação de estar tudo findado, acabado. A gente olha e diz assim, mas a partir de agora não tem mais jeito. Mas a partir de agora não tem mais solução. E o Espírito Santo de Deus fala para você aqui neste exato momento. Descansa o teu coração e confia. Aquieta-te na minha presença. Eu sou contigo. Nenhuma obra do inferno prosperará. Na sua vida recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, é tremendo. Tem coisas que se não fosse a mão do Senhor para fazer por nós. Tem coisas que se não fosse a mão de Deus para agir na nossa vida, nós pereceríamos até mesmo dentro do nosso lar. Mas eu quero declarar que é a tua casa. Eu quero declarar que é a tua família. Eu quero declarar que em nome de Jesus o teu lar não será abalado pelo agir do inimigo. Ao contrário, Deus quebrará uma grande vestida do inferno neste lugar. Você crê nessa palavra? Você toma posse aí em nome do Senhor Jesus? Então declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Glórias a Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora. Não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você deixar. Deixa a Deus te usar. Glórias a Deus. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique e prospere. Abençoe de forma tremenda e poderosíssima. Você e a sua casa. Para quem está aqui comigo e deseja também ser canal de bênção sobre mim. É o m.natalialeandro. Arroba gmail.com m.natalialeandro. Arroba gmail.com Que Deus abençoe. Que Deus prospere. Que Deus multiplique. Que Deus blinde. As tuas finanças. É o que eu declaro sobre você aqui agora. Em nome do Senhor. Jesus. Glórias a Deus. Queriz. A palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos fala. Sabe. Que havia morte na casa de Jário. E consequentemente havia lágrimas dentro do seu lar. Eu não sei o que tem gerado lágrimas dentro da tua casa. Eu não sei o que tem te feito chorar neste lugar. Eu não sei. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivenciado. Mas eu sei de uma coisa. As coisas desta maneira não irão ficar. É o que Deus ele manda falar. Descansa aí o teu coração e confia. Aquieta-te na presença do teu Deus. Porque haverá reviravolta. Haverá milagre. Haverá providência. Haverá um grande cuidado dos céus sobre a tua vida. O que Deus ele manda te entregar aqui. Agora você crê nessa palavra. Você crê nesta palavra. Então recebe aí. Em nome do Senhor. Jesus. Glórias a Deus. Queriz. Deus é lindo. Deus move. Cuida. Faz na nossa vida. Deus trabalha dentro do nosso cenário e não nos desampara. Deus trabalha dentro do nosso cenário e não nos deixa. Sabe? A palavra do Senhor vai nos dizer que até mesmo quando Jesus estava se direcionando com Jairo para dentro do seu lar. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo. Alguém chegou. E disse Jairo. Não importuna mais o mestre. Porque não tem mais jeito. Jairo. Não chama mais Jesus. Não traz mais Jesus porque não tem mais jeito. Acabou. Acabou. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Sabe o que a palavra de Deus nos fala? A palavra de Deus nos diz que naquele momento. Sabe? Naquela hora. Jairo. Até entristeceu seu coração. Porém Jesus olhou para ele e disse. Não temas. Vamos em direção a tua casa. O Senhor disse. Não temas. Eu quero declarar sobre você. Que agora eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Quieto teu coração e descansa. Descansa porque eu sou contigo. Eu estou indo em direção. Eu estou indo em direção ao lugar que as tuas lágrimas têm se multiplicado. Você crê nessa palavra? Você crê nesta palavra? Então levanta aí as tuas mãos e recebe para a glória do nome do nosso Deus. Papai está falando aqui para alguém. Que ele está indo na direção de onde as tuas lágrimas têm se multiplicado. Ele está indo na direção, sabe? De onde você tem chorado. Onde você tem derramado as tuas lágrimas. Onde você tem lamentado. Onde você tem chorado. Onde você, sabe? Tem se lançado. Deus manda falar para você aqui e agora. Dentro desse cenário. Você colherá resultados. Dentro deste cenário. Você viverá. Revirá a volta. Eu quero profetizar a vida dentro do teu lar. Eu quero profetizar milagre no teu relacionamento. Eu quero declarar uma virada de chave na tua vida financeira. Em nome de Jesus. Onde o inferno pensou que iria prevalecer. Onde o inimigo pensou que iria vencer. Eu declaro sobre você que você verá o céu em teu favor trabalhar neste lugar. Você verá o céu movendo no teu cenário. Agindo na tua história. Fazendo aquilo que você não pode fazer. Então recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. Há um Deus que cuida sim. Há um Deus que move sim. Há um Deus que age dentro do nosso cenário. Tudo aquilo que veio para nos desestabilizar. Tudo aquilo que veio para nos atingir. Eu quero declarar, vai ser testemunho dentro da tua casa para contar. Tem alguém aqui que está dizendo, Natália. Dentro da minha casa as lágrimas têm se multiplicado. Dentro da minha casa eu tenho lamentado. Dentro do meu lar as coisas realmente têm desandado. O meu coração está angustiado. E tem horas que a minha vontade é de desistir. Tem horas que a minha vontade é de parar. Tem horas que eu tenho vontade de recuar. Porém o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Apenas descansa. Porque eu sei exatamente onde você está. E eu sei exatamente o que você está vivendo neste lugar. E você não vai. Não vai ficar de mãos vazias. Você não vai paralisar no meio do caminho. Você não vai ficar entristecido aí. Não, ao contrário. Você avançará. É o que Deus lhe manda falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer. Não desiste. Não para. Você não está sozinho nesta caminhada não. Queria? Sabe por que Jairo não desistiu? Jairo teria parado se ele estivesse sozinho. Quando alguém chegou para ele e disse. Ei, a tua filha que estava enferma agora morreu. Sabe? Ele teria desistido quando a má notícia chegou. Ele teria desistido quando o impossível se manifestou. Natália, por que Jairo não desistiu? Porque Jesus estava com ele. Jesus disse, não temas. Porque Jesus estava com ele. Jesus disse, ei, vamos seguir o plano. Você está entendendo? Vamos prosseguir. Vamos para a tua casa. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre você aqui agora. Ei, você não vai desistir porque você não está só. Jesus caminha com você aí do outro lado. E Deus manda dizer para você, aquieta-te. Porque vou fazer você prosseguir. Eu sei. Os inimigos têm se multiplicado. As lutas têm se multiplicado. A vontade de desistir tem aumentado. E tem horas que a sua vontade é de chorar. Tem horas que a sua vontade é de retroceder. É de desistir de tudo. Mas Deus manda dizer que vai fazer você avançar. Você crê nessa palavra? Você crê nesta palavra? Então recebe aí em nome do Senhor Jesus. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Que eles é tremendo. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer, ei, não desista. Não pare. Não retroceda. Eu sou contigo. Onde o inferno pensou que iria te paralisar. Onde o inimigo pensou que iria te envergonhar. Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração porque eu sou contigo. Não vou deixar você desistir. Não vou deixar você recuar. Sabe? Levanta as tuas mãos também. Papai fala para você aqui agora que ele tem preparado coisas tão grandes para a tua vida. Ele tem preparado coisas tão grandiosas para o teu coração. Que tem gente que não dá nada por você hoje. E esta pessoa se surpreenderá. Tem gente que não dá nada por você aí. E Deus manda dizer para você. Tem gente aí que não vai entender nada. Porque era sim para te envergonhar. Mas Deus manda dizer que servirá para você avançar. Eu vejo Deus investindo em um sonho. Em um projeto. Papai fala para ti que tem coisas aí que já era até para ter realizado. Já era até para ter executado. Mas não aconteceu. E o Senhor fala para você. Te prepara. Porque o que não aconteceu até aqui o Senhor fará. Te prepara. Porque o que não aconteceu até aqui Deus na tua vida operará. Eu vejo Deus investindo em um grande sonho. Sonho esse que você comemorará. Diante de quem duvida ou recebe. A palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus. Márcia levanta as tuas mãos. Eu vejo o céu trabalhando, movendo, viu? Dentro do teu cenário. Tem coisas aí que Deus manda dizer para você. Não vão ficar do jeito que estão, não. Não vão ficar aí, sabe? Paralisados, esquecidos. Não. Papai está dizendo para você que está entrando com uma grande intervenção. Deus fala para você que está entrando com misericórdia. neste lugar. O inferno perdeu mais uma vez. Pensaram que iriam te fazer desistir. Pensaram que iriam te fazer recuar. Pensaram que iriam, sabe? Te fazer retroceder. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. É lindo o cuidado dos céus. É lindo o cuidado de Deus. O Senhor te trouxe até este lugar. O Senhor te trouxe aqui para dizer, não deixo você recuar. Está ouvindo Letícia? Papai está dizendo para você, você não vai levantar a bandeira branca não, porque Deus não vai deixar. Algumas coisas que não aconteceram ainda, já estão, sabe? As portas. Eu vejo uma boa notícia que chegará. Deus manda dizer que está trazendo boas notícias para o teu coração. Apenas descansa, porque tem coisas aí que o Senhor está dizendo para você, que está colocando. Na palma das tuas mãos, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, Deus é lindo, sabe? Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Deus age no nosso cenário e não nos desampara. Deus trouxe você até aqui para dizer, descansa o teu coração e confia. Eu sou contigo, não te deixarei. Deus manda dizer para você que Ele não te deixará. Apenas aquieta o teu coração, porque o que parecia impossível, o que parecia distante demais, o que parecia, sabe? O que parecia que não se realizaria ainda vai ser testemunho. Eu vejo alguém aqui que dentro da casa tem passado por situações que têm entristecido o teu coração. Dentro da tua casa, o Senhor fala para você aqui neste exato momento que vai ter milagre dentro do teu lar. Eu vejo uma obra de feitiçaria sendo quebrada, obra de feitiçaria feita para destruir a família, obra de feitiçaria feita para destruir o casal, obra de feitiçaria feita para trazer contenda dentro do lar. Papai está dizendo para você aqui agora, tudo aquilo que veio para gerar briga, tudo aquilo que veio para gerar contenda, tudo aquilo que veio para gerar divisão, tudo aquilo que veio para atingir a sua vida está caindo por terra. Recebe a palavra profética para a glória de Deus, glória de Jesus, que eles é tremendo. Eu vejo uma obra de feitiçaria sendo quebrada. Deus manda dizer para você que todo mal projetado contra você está caindo por terra, viu? Levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, todo o praguejamento, toda a seta do inferno, tudo que veio para atrapalhar está sendo quebrado em nome do Senhor Jesus. Recebe a palavra, tudo que era para atrapalhar uma grande realização na tua vida, tudo que era para atrapalhar uma grande realização dentro da tua história, tudo que era para atrapalhar. Deus manda dizer para você, por terra, cairá a quieta, o teu coração vai ter resposta, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter providência, o céu em teu favor trabalhará e você testemunhará, é o que Deus manda falar para você aqui agora. Toma posse para a glória de Deus, que eles é tremendo. A Bíblia diz que Jairo não desistiu, porque Jesus estava com ele. Jesus não deixou ele desistir. Jesus não deixou ele desistir. Ei, o Senhor não deixa você desistir, o Senhor não deixa você parar, o Senhor não deixa você retroceder, o Senhor não deixa você recuar. Eu sei que tem horas que você está fazendo até projetos, não é? Fazendo um projeto, sabe? Diferente de tudo aquilo que Deus tem te falado, porque parece que aquilo que Deus tem te dito não vai acontecer. Então você diz assim, ah, quer saber? Eu vou fazer dessa forma. Quer saber? Eu vou fazer desse jeito. E Deus manda falar para você aqui agora. E Deus manda falar para você aqui nesta hora, quieta-te, descansa, confia, toda a trama do inferno, todo o projeto do inimigo, tudo aquilo que veio da parte do inimigo contra você por terra cairá. Deus manda dizer que te viu. Deus manda falar que te enxergou dentro da tua situação contrária. E Ele está colocando as mãos sobre você e você não perecerá. Você crê? Você crê? Antônia, levanta as tuas mãos. Eu vejo Deus blindando a tua vida, viu? Eu vejo Deus blindando você. E Deus manda falar para você aqui agora. Não entristece o teu coração, porque o que era para ser uma tristeza dentro do teu lado está sendo transformada em alegria. Eu vejo um livramento. Eu vejo uma sepultura sendo fechada. Papai, fala para você aqui agora. A sepultura foi fechada. O inferno perdeu mais uma vez. Deus manda dizer que onde você derramou lágrimas, você comemorará e se alegrará e muito. Porque uma grande virada de chave, uma grande reviravolta, o Senhor te entregará. Recebe a palavra profética. Que eles é tremendo. Bruno, levanta as tuas mãos. Eu vejo como se setas do inferno viessem sobre você para te sobrecarregar, para entristecer o teu coração, para te paralisar. Porém, Deus manda dizer para você, aquieta-te. Eu sou contigo. Nada que o inimigo projetou, nada que o inferno tramou contra você prosperará. O Senhor fala para você aqui agora. Tudo aquilo que veio como cilada, tudo aquilo que veio para tentar atrapalhar, não vai prosperar. Eu vejo o Senhor abrindo caminhos novos, viu? Eu vejo Deus surpreendendo o teu coração. Deus manda dizer para você que Ele está te surpreendendo. Ele fala para você que Ele está te abençoando e coisas grandiosíssimas Ele está fazendo. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus foi com Jairo para a sua casa. Quando Ele chegou lá, tinha lágrimas. Queria te contar aqui uma coisa. Tem horas que o cenário parece que já está definido. Tem horas que o diagnóstico já está dado. A sentença parece que já foi batido o martelo, sabe? A sepultura já está para ser fechada. Tem gente que está aqui comigo que bem sabe o que é estar olhando para uma situação sem entender nada. Porque você está vendo o pior acontecer. Tem alguém aqui que estava conversando com Deus e estava falando para o Senhor. Senhor, eu tenho tantas promessas. Senhor, tem tanto propósito do Senhor na minha vida. Mas parece que eu estou vendo o pior acontecer. Eu estou vendo o pior se realizar. Eu estou vendo o pior. E Deus manda falar para você aqui agora. Quieta o teu coração e descansa. Confia. Não vou deixar você ficar frustrado no meio do caminho. Não vou deixar você perecer aí onde você está. Não irei deixar você baixar a cabeça. Ao contrário. Papai está dizendo para você. Prepara o teu coração porque irei fazer coisas grandes na tua vida neste lugar. O inferno perdeu mais uma vez. Haverá testemunho. Vitória para você contar. É o que Deus manda falar para você aqui. Deus está falando com você. Então declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Se Deus está falando com você, não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo. Deus move. Deus age. Deus faz. Deus cuida de nós. Nenhuma trama do inferno prosperará. Deixa eu falar aqui uma coisa. Dentro da casa de Jair havia tristeza. Havia luto. Havia lágrima. E você pensa que não tinha pessoas que com isso se alegrava? Queridos, tem gente que se alegra com o pior acontecendo na nossa vida. Tem gente que quando vê o nosso semblante triste, sabe? Se alegra. Tem gente que quando vê as coisas dando errado para nós, se alegra. Tem gente que ama ver o nosso fracasso. E você está dizendo, Natália, eu sei disso porque eu tenho gente assim na minha própria família. Natália, eu sei disso porque eu tenho gente assim com sangue do sangue. Natália, eu sei disso porque tem gente que não consegue disfarçar. Gosta de ver você fracassar. Mas Deus manda dizer para você aqui agora. Satanás tentou bater um martelo de fracasso sobre a tua vida. Ele tentou bater um martelo de fracasso, de derrota sobre você. Mas Deus manda dizer para ti. Prepara o teu coração. Porque onde o inferno tentou trazer derrota e fracasso, o Senhor te dará vitória. O Senhor te dará vitória. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quer dizer, é tremendo. Há um cuidado, há um mover, há um agir dos céus na nossa vida. O nosso Deus não falha, não nos desampara, não nos esquece, não nos abandona. Ao contrário, ele move onde nós nada podemos fazer. E eu quero declarar. Eu quero profetizar. Você vai ver uma intervenção divina. Num lugar onde você tem chorado muito. Você vai ver uma intervenção divina. Num lugar onde você tem lamentado. Algo tem acontecido. Teu coração tem se entristecido. E o céu está se movendo em teu favor. Papai está dizendo para você, descansa. Descansa o teu coração. Porque estou eu trabalhando no teu cenário. E colocando uma grande vitória nas tuas mãos. Você crê? Rosiane, levanta as tuas mãos. O Senhor fala para você que há uma grande alegria chegando para o teu coração. Há uma grande alegria chegando para a tua alma. Deus manda falar para você. Você não entristece, não. Porque daqui a pouquinho que parecia contrário. Vai ser testemunho aí, viu? Esperança, levanta as tuas mãos. O céu está trazendo uma virada de chave. Eu vejo o Senhor colocando as mãos sobre ti. Sobre a tua casa. E declarando vitória. Eu vejo uma pedra de tropeço que será tirada. O impedimento que será arrancado. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos. O nosso Deus é lindo. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, ele move no nosso cenário. Trabalha na nossa história. Jairo teria desistido. Se Jesus não tivesse feito ele prosseguir. Nós já teríamos parado. Se Jesus não tivesse nos sustentado. Você está entendendo? Nós já teríamos parado. Se Jesus não tivesse nos sustentado. É o que Deus manda falar para você aqui agora. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. É tremendo. O Senhor cuida de nós. O Senhor move na nossa vida. O Senhor age no nosso cenário. Deus trouxe você até aqui para dizer descansa o teu coração e confia. Aquieta-te. Eu sou contigo. Não deixarei você sozinho. Não deixarei você perecer neste lugar. Não deixarei. É o que Deus fala para você aqui agora. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética. Que eis a palavra do Senhor nos diz. A palavra de Deus nos fala. Que tem coisas, sabe, que vem para nos destruir. Tem coisas que vem para nos, sabe, para nos derrubar. E o Senhor, Ele fala para você aqui agora. Tudo aquilo que veio para te envergonhar. Tudo aquilo que veio para te destruir. Vai ser o teu testemunho de vitória. Porque onde tem lágrimas, haverá brado de vitória. Onde tem lágrimas, haverá brado de alegria. Onde tem vitória, haverá comemoração e festa. Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, onde as tuas lágrimas, o chão onde as tuas lágrimas foram derramadas, haverá festa de comemoração. Haverá festa para a glória de Deus. O Senhor é contigo. Não te desamparará. Não te deixará. É o que Deus, Ele manda falar para você aqui agora. Eu sei que tem horas que a gente está para não suportar. Eu sei que tem horas que a gente está para não aguentar. Eu sei que tem horas que a gente está para desistir de tudo. Mas Deus manda dizer para você, descansa o teu coração, porque eu te abençoo. E eu faço você prosseguir, viu, Rosângela? Levanta as tuas mãos, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Que tudo aquilo que veio como investida do inimigo. Tudo aquilo que veio como trama do inferno para tentar te desestabilizar só vai servir para uma coisa. Para você avançar, para você prosseguir. Tudo aquilo que era para te estagnar. Porque eu vejo como se setas fossem lançadas. Até mesmo palavras contrárias, sabe? Para te atrapalhar. Só que Deus manda falar para você aqui agora. Descanse o teu coração. Porque onde o inferno pensou que você perderia, Deus fará você comemorar. Recebe. José Nilda, levanta as tuas mãos. Ela colocou, Deus está falando comigo. Amém, meu amor. Levanta aí as tuas mãos e deixa eu declarar sobre você aqui agora. Tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado contra você, sabe? Para trazer dificuldade no meio dos teus. Para trazer luta dentro do teu lar. Eu quero profetizar que toda a investida do inferno está sendo quebrada. Toda a investida do inimigo está sendo despedaçada. E mais uma vez, vitória está lhe sendo dada. O inferno perdeu. Deus manda dizer para você. O inferno perdeu mais uma vez. E você vai comemorar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Queridos, Deus é lindo. Deus cuida de nós. Cíntia, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora que em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, todas as lutas serão transformadas em grandes vitórias. E a situação de dificuldade vai fazer parte do passado. Quero declarar que haverá uma grande evolução. Eu profetizo que haverá uma grande expansão, um grande crescimento. Papai fala para você aqui agora que Ele é Deus que te sustenta. Declaro que em nome de Jesus haverá a glória da segunda casa. Profetizo sobre você. Glória da segunda casa. Glória da segunda casa. Glória da segunda casa. Recebe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, como Deus é tremendo. Como Deus é lindo. Como Deus move. Como Deus age. Como Deus faz. Deus cuida de nós e não nos deixa. Não nos desampara em nada. Ele move na nossa vida. Ele age dentro do nosso cenário. Ele nos abençoa. Eu declaro sobre você aqui agora. Que você verá. Deus se direcionando para o lugar. Onde você sabe, pensou que estava tudo perdido. Onde você pensou que estava tudo fracassado. Não está. Deus é contigo e vai fazer milagres aí. A Bíblia nos diz. Que quando Jesus chega lá. As mulheres choravam. E ele disse que aquela menina não estava morta. Que não era, sabe, o final para ela. O Senhor declara isso ali. Só que elas não entenderam e começaram a sorrir. Como quem diz, ele está louco. A dor tirou o senso de realidade dele. Eu acredito que quando Jesus fala isso, que aquela menina, sabe, que não era o final para ela ali. Quando Jesus fala isso, eu acredito que elas riram. Como quem diz, que loucura. Que loucura. Isso é impossível. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Você crê que gente que riu do projeto de Deus para a tua vida vai ver o impossível se realizar? Você está entendendo? Papai, fala para você aqui. Deus manda dizer para você aqui nesta hora. Aquieta o teu coração e confia. Por quê? Aquilo que, para você, sabe, era impossível. E que riram de ti. Zombaram de ti. Eles vão ter que ver este negócio se realizar. Porque Deus, em teu favor, trabalhará. Você crê? Você crê nessa palavra? Levanta as tuas mãos, Paulo. Muito obrigada pelo teu superchefe. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Que aquilo que estava completamente estagnado vai começar a se movimentar. Eu vejo as coisas se movimentando. Eu vejo as coisas se realizando. Eu vejo Deus colocando nas tuas mãos coisas grandiosíssimas. Podem rir de você hoje. Mas o que Deus te prometeu vai se realizar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Bem-vindo, Cruz. Muito obrigada. Obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida. Obrigada por ser mantendedor dos nossos encontros. Levanta as tuas mãos. Eu declaro que aquilo que estava paralisado vai se movimentar. Que onde riram? Riram de planos, projetos. Riram, sabe? Daquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Diante de quem riu. Você realizará coisas extraordinárias. Eu creio. Eu creio que Deus é aquele que traz a virada. Recebe a palavra e recebe as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Andréia, levanta aí as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat. Deixa eu declarar sobre você. O mal está sendo quebrado. O obra de frente saria está sendo despedaçada. Deus fala para você. Descansa, porque onde parecia impossível será testemunhado. O milagre será dado. Recebe a palavra profética para a glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa. Para quem está aqui comigo que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. Minha vida é o m.natalialeandro.com M.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde. As tuas finanças é o que eu declaro sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Sabe? Tem coisas que só o nosso Deus faz por nós. Tem coisas que só o nosso Deus faz na nossa vida. E eu sei que por muitas vezes nós estamos cansados, frustrados. E até mesmo diante de impossíveis, sabe? Nós estamos estagnados, paralisados. Só que Deus é Deus que traz movimentação. E tudo aquilo que estava sendo usado pelo inimigo, sabe? Tudo aquilo que era obra de feitiçaria, seta do inferno. Tudo aquilo que veio como praguejamento ou obra de maldição por terra cairá. Deus fala para você. Nenhuma obra de encantamento contra a tua vida prosperará. Nenhuma obra de encantamento contra você prevalecerá. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Sabe? Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Deus age no nosso cenário. Deus age na nossa história. A Bíblia diz que Jesus chegou lá diante da impossibilidade e lançou uma palavra. Sabe? Chegou lá e trouxe vida para aquela que desceria a sepultura. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Você não vai se desfazer daquilo que é teu. Você não vai, sabe, enterrar aquilo que te pertence. Você não vai arquivar os teus sonhos. Não vai. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aquilo que está nas tuas mãos se realizará. Você crê, Lucas? Levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar. Aquilo que está nas tuas mãos se realizará com riqueza de detalhes. Descansa o teu coração porque o céu se move em teu favor e nenhuma obra do inferno prevalecerá. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, o Senhor, Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele cuida de nós. Ele age no nosso cenário. Sabe? Levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Toda obra do inferno, toda trama do inimigo está sendo quebrada. O mal está sendo despedaçado. E aquilo que era para trazer tristeza, luto, morte, dor. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus você verá o céu movendo, trabalhando, agindo no teu cenário. E você vai ter o que comemorar. A Bíblia diz que houve festa na casa de Jairo. A Bíblia diz que houve festa naquele lugar. Eu quero declarar. Onde você chorou, você vai festejar. Você viu, Amanda? Levanta aí as tuas mãos, meu amor. Papai está dizendo assim para você. Onde houve luto, vai ter festa. Onde houve lágrimas, vai ter festa. Aquieta o teu coração, porque o céu não faz nada pela metade. A obra será completa. É o que Deus manda falar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom, misericordioso. Cuida de nós. Move na nossa vida. Não falha. A Bíblia diz que Jesus chegou lá trazendo vida nova para aquela menina. Trazendo vida nova. E você acha que somente aquela menina ressuscitou naquele momento? Não. Toda a casa, queridos. Os sonhos, planos, projetos. Sabe? Não era somente sobre o que o Senhor estava fazendo sobre ela. É sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Sobre tudo aquilo que estava sendo renovado. Sobre tudo aquilo que também estava recebendo uma nova vida. Eu quero declarar. Eu quero profetizar que as coisas na tua vida se renovarão de uma forma tão grande. Que até a tua vida será nova. Você crê? Que até a tua história será nova. Uma nova história para você. É o que Deus manda te entregar aqui agora. Assim como o Senhor fez o milagre na casa de Jairo. Assim como o Senhor fez o milagre naquele lugar. O Senhor também faz na tua vida. Então descansa o teu coração. Aquieta aí a tua alma porque o teu Deus em teu favor moverá. É o que Deus manda falar. Você crê? Você crê nessa palavra. Você toma posse em nome do Senhor Jesus. Você recebe aí do outro lado para a glória de Deus. Então recebe e confirma com muita fé. Mas muita fé com o teu. Amém. Amém. Queridos, deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor aqui agora. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bendice teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Pai, eu apresento cada um que aqui está. Cada vida, cada família, cada casa, cada lá. Cada pessoa que tem se colocado diante de ti. Senhor, tudo aquilo que tem vindo para atrapalhar, para impedir essa pessoa de viver o milagre. Essa pessoa de viver as tuas respostas, as tuas promessas. Aquilo, meu Deus, que o Senhor tem reservado para esta vida. Tudo aquilo que veio para atrapalhar, cai por terra em nome de Jesus. Pai, eu apresento, Senhor. Todos que são ofertantes e dizimistas do nosso ministério, abençoa de forma tremenda. Todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Senhor, multiplica, principalmente na vida financeira. Faz prosperar de uma forma extraordinária e não deixa nada faltar. É o que eu declaro sobre esta pessoa aqui agora. Meu Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Repreende toda a folha do inferno, toda a trama do inimigo. Toda obra de fente, saria, encantamento, voodoo, magia negra. Todo projeto do inimigo contra nós que seja quebrado. Declaro vitória, milagre sobre esta vida e sobre a família dela, em nome de Jesus. Meu Deus, ser conosco em tudo e nos livra de todo mal é o que nós te pedimos. E já te agradecemos. Se você crê e ora comigo, confirma aí com o teu amém. Amém, queridos. Muito obrigada. Obrigada pela companhia. Que o Papai do Céu abençoe muito, muito, muito a sua vida. Fica na paz, o Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau.